Então quer dizer que você está estudando contabilidade e entrou nesse vídeo para aprender mais sobre os princípios contábeis. Pois você veio no lugar certo. O que a gente faz aqui no canal é fugir dessa decoreba da faculdade e apresentar para você de uma forma facilitada, para que faça sentido na sua cabeça. Então já se inscreve aí, porque aqui no canal a gente fala de contabilidade, faz estudos, aborda livros e aplica a contabilidade no mercado financeiro. Então vamos aos princípios, mas antes de começar a colocar um monte de lei, norma e elencar os princípios para você, deixa eu fazer uma analogia para que faça sentido na sua cabeça. Sabe aquele amigo seu de infância que você já conhece faz tempo, que quando você olha para ele você fala, esse é um cara de princípios. O que isso quer dizer? Quer dizer que conhecendo ele há algum tempo, você espera uma certa conduta dele, dentro de alguns padrões específicos, nos quais ele sempre agiu. Pois é, agora indo para a contabilidade e relembrando um pouco da história dessa ciência, começou lá atrás, desde os homens das cavernas, passando pelo Frei Luca Pacioli, com a suma de aritméticas, partidas dobradas, e hoje está presente no nosso dia a dia, nas grandes organizações, nas grandes negociações que ocorrem. Pois é, essa ciência contábil, ela evoluiu com o tempo. Não só a prática da contabilidade, mas a teoria. Hoje, acadêmicos e pesquisadores desenvolveram vários estudos, livros, pesquisas sobre essa ciência contábil. Porque se você não sabe, a contabilidade é uma ciência que estuda o patrimônio das entidades. Mas não é uma ciência exata, ela é uma ciência social, visto que estuda os fenômenos patrimoniais e gera informação para a tomada de decisão. Então, assim como qualquer ciência, ela precisa de regras, padrões, diretrizes gerais. Ou seja, ela precisa de princípios. E você deve conhecer esses princípios, tanto para estudar contabilidade, aplicar contabilidade, ser um profissional de contabilidade. Os princípios são as vigas mestras de toda a ciência contábil. Se você deseja ler uma demonstração contábil, você deve saber que esses princípios estão sendo obedecidos. Então, assim como seu amigo é um cara de princípio e você espera uma conduta dele, quando você olha para a contabilidade, você já espera que ela esteja usando esses princípios. Mas aí você deve estar se perguntando, tem algum regulamento ou lei que trata desses princípios? Ao longo do tempo, nós tivemos algumas deliberações da CVM, algumas resoluções da contabilidade, que formalizaram e deixaram claro quais são esses princípios. Eu vou deixar na descrição algumas resoluções, inclusive um livro feito pelo Conselho Federal da Contabilidade, que você pode baixar e ler para entender melhor. Porém, com o surgimento da harmonização contábil, a convergência aos padrões internacionais, essas resoluções foram revogadas e os princípios agora fazem parte da estrutura conceitual para a elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro, o CPC00. Mas deixa eu fazer um alerta aqui. Embora essas resoluções tenham sido revogadas, os princípios continuam a existir. Eles estão presentes no texto do CPC00 e também aparecem em outros CPCs. A diferença é que agora nós temos um único pronunciamento para toda a doutrina contábil. Quando houve a revogação dos princípios, muitos acadêmicos se manifestaram sobre o assunto. Eu vou deixar um link sobre isso na descrição para que você possa entender também. Recado dado, vamos falar dos princípios contábeis. E aqui eu vou abordar os seis princípios contábeis principais. O princípio da prudência, do registro pelo valor original, da entidade, da competência, da oportunidade e da continuidade. Tenha em mente que não existe uma hierarquia entre eles. Todos têm a mesma importância e devem ser aplicados em conjunto, no estudo e na prática contábil. Vamos começar pelo princípio da prudência, que determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e o maior valor para os componentes do passivo. Como assim? Esse princípio tem muita relação com o conservadorismo, ou seja, precaução. Os meus ativos, meus bens e direitos registrados no balanço patrimonial, não podem ser superestimados. E os meus passivos, as minhas obrigações, não podem ser subestimados. Deixa eu dar o exemplo aqui. Vamos supor que você olhe as demonstrações financeiras e veja lá que eu tenho um carrão registrado, que vale muito. E quando você olha uma dívida, uma obrigação que eu tenho, você vê que ela está bem pequenininha. Isso vai te passar a impressão de que a empresa está indo muito bem. Mas, na verdade, eu não estou registrando a depreciação com esse veículo. E o valor que ele está no balanço não representa a realidade. As dívidas, eu estou esquecendo de atualizar e reconhecer os juros que elas incorrem. A demonstração financeira, a informação contábil, está passando uma visão distorcida e muito otimista da minha entidade. Dessa forma, eu sempre tenho que antecipar perdas futuras ao invés de ganhos futuros. Eu tenho que demonstrar uma visão mais realista possível e nunca tentar gerar uma informação contábil que gere algum falso otimismo com a situação real da companhia. O princípio da prudência é muito aplicado no uso de estimativas. Você deve ser conservador ao realizar as suas estimativas no ativo e no passivo. Ou seja, se você tem um valor a receber de clientes, você deve considerar que todo aquele valor não será recebido, visto que pode ter alguma inadimplência ali. Se você tem uma causa na justiça rolando e não sabe quando vai pagar, é prudente, é conservador que você já coloque no balanço essa provável perda dessa ação e deixe todos os usuários da contabilidade cientes dessa informação. O princípio do registro pelo valor original determina que os componentes do patrimônio devem ser registrados pelo valor original das transações expressas em valor presente na moeda do país. Esses registros iniciais são base para possíveis variações futuras. Quando você compra esse trator e você registra na contabilidade, ele vai ser registrado numa data específica pelo valor pago em reais. Porém, se na data de divulgação do balanço ele não estiver mais valendo o mesmo montante pago, você deve ajustar esse registro. Existem bases de mensuração usadas para cada item do patrimônio. É possível usar o custo corrente, o valor realizável, o valor presente, o valor justo, a atualização monetária. Isso vale para itens do ativo e do passivo. Já o princípio da entidade determina que não se pode confundir o patrimônio da entidade com o patrimônio de seus proprietários. Esse é um dos princípios mais importantes. Perceba que eu não confundo o que é da empresa com o que é do sócio. A empresa, a entidade, tem autonomia patrimonial. O sócio não pode ficar retirando dinheiro e utilizar o caixa da empresa como se fosse a sua própria carteira. O patrimônio da empresa é um e o do sócio é outro. O entendimento desse princípio evitaria que muitas pequenas e médias empresas quebrassem no nosso país. O sócio, o proprietário, se quiser tirar recursos da empresa, deve registrar um prolabore ou uma distribuição de lucros. Mas no dia a dia, essa empresa deve registrar as suas transações, que não competem às contas particulares do proprietário. O próximo princípio é o princípio da competência, que ordena que as contas de receitas, custos e despesas devem ser registradas na contabilidade de acordo com a sua ocorrência e não de acordo com o seu pagamento ou recebimento. As receitas oferidas durante um ano, conhecido também como exercício social, pertencem àquele ano. E deixa eu dar um exemplo para você. Imagina que em uma venda de Black Friday, no final do ano, com uma oferta especial, essa sapataria venda muitos sapatos. Porém, ela oferece uma condição especial para pagar em 60 dias, ou seja, no ano seguinte. Perceba que o fato gerador à venda que gerou essa receita aconteceu nesse ano do lado esquerdo, no X0. Logo, essa receita é de competência desse ano. Se nós usássemos o regime de caixa, nós consideraríamos a data do pagamento para reconhecer essa receita. O mesmo vale para as despesas e custos. Perceba que quando você olha a DRE, a demonstração do resultado do exercício, tudo que você está vendo ali obedece o princípio da competência, pois ocorreram naquele período, naquele ano que você está observando. O princípio da oportunidade nos diz que os acontecimentos relevantes para o patrimônio, o objeto de estudo da contabilidade, devem ser registrados por completo e no momento que ocorrem. Nesse princípio, nós falamos de integridade e tempestividade da informação contábil. Vamos supor que eu vá comprar um veículo. A tempestividade quer dizer registrar no momento em que o fato ocorreu, independente do seu pagamento. Ou seja, eu registro o veículo no meu patrimônio e registro também uma obrigação, um contas a pagar, no momento em que esse fato ocorreu. Já a integridade que compõe esse princípio da oportunidade, seria detalhar ao máximo em como que esse fato alterou meu patrimônio. Ao registrar as parcelas que eu vou pagar pelo carro, eu tenho que segregar em curto, longo prazo, elaborar notas explicativas, se necessário, para detalhar toda essa operação. Veja que o princípio da oportunidade é parecido com o da competência. Mas ele é bem mais amplo, porque a gente fala de fatos patrimoniais e da maneira com que eles são registrados e evidenciados. E por fim, nós temos o princípio da continuidade, que diz que as demonstrações contábeis normalmente são elaboradas, tendo como premissa básica que a entidade está em atividade e irá manter-se em operação por tempo indefinido. A empresa na qual eu estou registrando os fatos e atos contábeis, ela não tem uma data para acabar. Inclusive, quando você olha lá um contrato social que deu origem à empresa, percebe que ela não tem uma data específica, e se tiver, deve ser comunicada. A entidade continuará funcionando e continuará em marcha, até existirem fortes evidências de que a empresa irá descontinuar. Se isso vir a ocorrer, todos esses princípios que nós vimos não valem muito, visto que todo o patrimônio da empresa já tem uma data para terminar e deve ser avaliado de uma maneira diferente. E aí estão os seis princípios contábeis que você deve conhecer. Nós não falamos aqui do princípio da atualização monetária, pois ele foi revogado faz tempo, visto que ele foi exigido em um período que a nossa moeda oscilava muito. Então, precisava atualizar as demonstrações recorrentemente. Eu espero que você tenha entendido os princípios contábeis, saiba que eles, embora revogados, continuam existindo dentro da estrutura conceitual e são muito importantes para você analisar, praticar e estudar as informações contábeis. Por aqui, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo, te convido para se inscrever no canal e analisar a nossa playlist de contabilidade que tem vários outros conceitos. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço! E aí E aí